OCTOGADON 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 Oh! Oh, perdi sangue. Perdi sanguinho ali, ó. Dois hits. Ok. Olha, tem dinheiro. Meu, sempre tem esse negócio de dinheirinho nos jogos do George Fan. E provavelmente, se eu ouvir pelos gameplays, a gente vai evoluir nosso povo. E ali embaixo tá o progresso da fase, né? Como é que eu pego? Ah, eu tenho que pegar com o mouse? Ah, alguma coisa explodiu em mim. Vindinha, vindinha! Como é que eu mexo, cara? Só fico parado no meio? Ah, ok. O mouse tá... Eu tenho que pegar a moedinha com o mouse. Tá. A huge wave of enemies is approaching. Igualzinho ao PVZ, cara. Igualzinho. Aqui, ó. Ah, garoto. É isso mesmo. Oh! Caramba, difícil, cara. Esse aqui vai vir primeiro. Caraca, mano. Ai, meu Deus. E agora? Toma! Uou! E no final da fase a gente ganha uma habilidade nova. Cara, o George Fan é meio bitolado. Ele faz as paradas meio que... Com o mesmo conselho. Ele é apaixonado por isso, né? Você termina uma fase e ganha um upgrade. Desde o Insane Core é assim. O PVZ também é assim. Vamos lá. Crab DNA. Um grande dano por perto, né? Quando o inimigo estiver perto. É... Patinhas de... Ó. Posso adicionar um tentáculo por 50. Ok. E por 75, eu posso colocar... Esse aqui dá High Damage. Um alto dano. Esse aqui dá um Low Damage. Só que parece que ele atira, né? Não sei. Vamos ver. Ah, olha que legal. Essa daqui parece que tá mais... Mais curta, né? Deixa eu pôr nessa aqui. Essa aqui tá mais longa, quer dizer. Ai, ficou curtinho. Não dá pra... Não dá pra desfazer. Hihi. Vamos lá. Olha que bicho estranho, velho. Ah, ele atira mesmo, ó. Ai, é difícil mirar. Um só também. Toma. Agora eu tô dando... Acho que o dobro de dano. Vamos ver. Esse tem Catacula. São dois. Isso. Ah, até... A musiquinha é legal. A musiquinha é legal, cara. Nossa, mano. E agora? Ah, ele solta a coisa. Droga, perdi. Ah, mas ele ataca bem devagar. O tentáculo de... De... A pata de caranguejo, vai. Caramba, difícil. Difícil. Já tá. Você com o clique do mouse, você gira cada... Cada botão do mouse, você gira pra um lado ou nas setinhas do teclado aqui, ó. Não dá tiro. Não! Eu morri! Ah, eu volto... Nossa, é acumulativo. Opa! 500 custo próximo. Que coisa mais feia, velho. Ah, eu tirei o... Putz, eu fiz besteira, hein? Eu tirei o cabo normal. O braço normal. Tantananananananana... Tantananananana... Quem lembra aí dos gameplays de Insane Aquarium? Eu ainda vou terminar aquele jogo com vocês. Vou fazer mais um vídeo só, terminando o jogo. Ah, eu quero pegar aquele baú. Uh! Vai mais uma. Aê, garoto. Nossa, que bastante dinheiro, tá? É... Você cuida de um aquário e... Os peixes começam a... Cagar dinheiro dentro do aquário e você coleta os dinheiros. Ficando no final. É bom esse tiro da cobra, velho. É bonzão. Melhor mesmo. Nossa, olha só aqui. O que é isso? Ah! É o final. Concha. 500 mangos. Cara, como é que eu edito aqui o bicho? Não consigo editar. Consegui morrer, né? Na segunda fase. Parabéns pra mim. É, eu gastei muito dinheiro no começo. Talvez... Eu tenha me precipitado. Talvez. Caramba, quase morri. Opa! Vamos lá. Os seres humanos matam a vida para se alimentar. Bom, é um... É um jogo que vai agradar veganos, né? O pessoal aqui... Tem uma tendência a favor da culinária vegana. Vai se identificar um pouco, né? Com a causa do nosso polvo aqui. Eita, chefão! Eita, batarosa, cara. É isso mesmo, ó. Boss, cara. Caramba. Vai dar uma mordescada. Isso, dá uma mordescada nele. O bom do tentáculozinho... Laranjinha é que ele... Ele morde toda hora. Ele dá dano toda hora. Ele não precisa... O caranguejo, velho, ele... Demora demais, cara. Para morder. Vai, vai, vai. Aê! Boa. Acho que falta umas duas mordidas de caranguejo nele. Vai. Aê, só uma. Pinguim! Freeze enemies. Legal. Espada-ervilha de gelo aí. Vamos colocar, né? E agora, hein? Vou colocar aqui. Tá caro já o próximo tentáculo. 1.500. Opa, na cidade. Vixe, só por cima eu vou conseguir atirar agora. Ah, olha só. Dá para eu ir e voltar. Legal. Ó a fusquinha. Roll right. Fora e negada! Bumba atômica vindo. Congelou mesmo. Só uma bafuradinha. Tá fora. Ai, eles vêm teleguiado. Não! Será que não dá dano não isso aqui, velho? Tá, precisa ser bem tático aqui. Ok. Ah, precisa avançar com cuidado Droga! Posso ver Ah, o pinguim tá me salvando, hein O pinguim tá me salvando, cara Ó, pinguim salva muito, cara Nossa, é o melhor Caraca, caraca, vou morrer Vou morrer Não sei como eu não morri Ó, tá, não, tô gostando, tô gostando O droga é simples, galera, mas É maluquice Olha, estira direto, ó Ah, última vida Ó o que eu vou fazer Vamos ver, né Nossa, é tenso, hein Aí não chega lá, vai, vai Nossa, true, os dois, legal Acho que não adianta eu ficar muito parado, não, hein Não sei se eu... Vai, morde! Aí, os dois Ah, se eu rolar... Será que se eu rolar eu consigo matar os caras? Boa Ah, se eu... Tem que usar... Tem que usar esses caras ao meu favor, né Os balões Ah, eu posso dar porrada? Não, não Tem que morder mesmo Vai, mata! Aê Ah, tem um DNA aqui O DNA tá aqui dentro Meu Deus Vai Ai, ai, ai Ai, olha só que filha da mãe Droga Aê Caramba, o que que é isso? Lobster Lagosta Acho que é isso 500 mangos Vou comprar aqui Sem economias Ai, tô com um de vida Não recupera a vida Vixe Caminhão nuclear Aê Eita preula Tem que progredir, cara Se não... O problema é que você chama muita tela, velho Tem muito inimigo Ai, vai explodir ele, ó Ai, ai Foge Opa Ah, moleque Esse pinguim é demais Bora, bora, bora Esse treinador, cara Ai, droga Nossa senhora Peraí Vou ter que deixar essa pata aqui, ó Aê, garoto A concha A concha Ixi Boa 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 Olha lá Tenho 10 Pra que que eu... Eu uso as conchas Onde eu gasto as conchas Olha essa morte de escada Caramba, avião gigante Caramba, quatro tiros Passada, hein Mas é só uma Nossa, só uma do Mega tentáculo Ah, não Preciso de sanguinho Vai azedar Warning The butcher Vixe Vai dar martelada Sai fora Congelei Já tacou alguma coisa pra cima Ai Eu não vi a marca no chão Spend your shells Ai, eu posso fazer uma evolução Ou comprar novas coisas Olha, começar com três vidas Ah Olha, ele mudou um pouquinho As paradas Bloqueia um hit Bom Então é meio que isso Você tem que Eu não sei quanto Se tem Tem a primeira missão Depois vai evoluindo Então você Morrendo Você consegue Voltar mais forte Cada vez que você morre As conchas são utilizadas Pra isso Então Então é isso galera Esse foi o primeiro gameplay aqui Do Octogera Eu curti Aquela pegada simples Não sei o que vocês acharam Mas Tá aí Eu curti, cara Não é porque o cara É o criador do PVZ e tal Mas Eu gosto desses joguinhos Assim Sempre curti E Parece bacana Vamos só dar uma testada Nessa concha aqui Cadê a concha? Ah, a concha fica com a habilidade Um Tomar um hit Pra ver Ah Não sei onde a gente usa a concha Não sei se eu ganhei um coração Com a concha também Não sei Não entendi Bom Então é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Eu vou ficando por aqui Um grande abraço do bigode E até o próximo vídeo Fui